Pedro Diniz, cineasta, documentarista, que tem uma história muito próxima da realização dos vários, vários FICAs aqui na cidade de Goiás, que eu tive a oportunidade de participar de várias formas. Inclusive, eu abri uma empresa aqui na cidade de Goiás há alguns anos atrás, em função do FICA, de toda a repercussão que ele dá, tanto para o local quanto para quem trabalha aqui. E tem encaminhado vários projetos a partir da cidade de Goiás para as leis de incentivo. O FICA tem sido um grande marco desde a sua primeira edição, porque em um momento, pelo menos ao ano, os olhos do Estado e do país se voltam para cá. E aí a gente tem a oportunidade de mostrar os nossos talentos, os nossos casarinhos, os nossos mestres, que ganham o mundo através das lentes do FICA, das reportagens que acontecem aqui.